Comodidade e praticidade pra você! Supermercado Dois Irmão em Poeira, Ceará. Venha e aproveite! Gira a foto com as meninas do Michael! Você vai! Você vai ficar legal! Vamos pra cá! Eita, mas tão bonito assim! Vamos lá, vai com a gente! Jamar, Jamar! Toque show! Peraí, agora! Dois Irmãos Supermercado! Vem convidar toda a galera da América! Olha a grande promoção pra você, hein? Aproveite e venha junto com a gente nessa grande festa! Estou indo embora agora! A mala só tá lá fora! Porque o homem não chora! Toque show, bonecos! Vamos lá, olha o chureque aí passando! Chureque é da de bike! Esse chureque é ganhado, hein? Vamos lá, aqui é show, é só sucesso! Toque show, bonecos! Fátima, convidando a população! Vai estar amanhã presente no supermercado dos irmãos! Vai ter sorteio, brigadeiras e muito mais! Qual Jason! Basta o nome do que você quer? É um dia amanhecer! O que você quer? O Que você quer? Abertura O que você quer? O conhece? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vem ficar, vem ficar, vem fiquem Vamos lá, Nova Fátima, amanhã, espero por toda a comunidade Nessa grande festa em Coeiras Dois irmãos, se vai pra cá Fica sem o catálogo, hein? É aqui, Juliano, e a tia aí, ó Te fazer um infinito até o dia amanhecer E a fã é muito bom e é fácil de aprender Atenção vovó, o boneco vai fazendo e fica em você Vamos se preparando, agora boneco, assim ó Ela já foi Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vamos lá, Nova Fátima Vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Pô, que sou mulher Cê sou? Quando quer Prefiro prevenir, dar um jeitinho Com sexo seguro e com carinho Por isso é que eu vivo a gachagem Agaçadinha, 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 agaçadinha Agaçadinha, agaçadinha, agaçadinha Vamos lá, Nova Fátima E amanhã, hein? Até agora Olha todos Olha, todos convidados para essa grande festa Vamos lá, chané Olha a tia, trouxa bem Todos amanhã convidados A partir da sala Vamos lá Tem gente que só anda de macio Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que acabam dormindo com o vizinho